Você falou uma palavrinha mágica, falou de cultura e falou da nossa história, né? E tem um problema cultural gigantesco, tem um problema de crença maior ainda. E a gente, até os anos 80, mais ou menos, a emoção era para deixar em casa. Imagina se alguém chora. Não, era só racional e é só resultado. 80% dos CEOs chegam pela dor e não pelo amor. Chegam porque, assim, é o que eu tenho que atingir e o pai falou que ele nunca ia ser nada, ou eu tenho que fazer uma carreira, eu tenho que abdicar. E são pessoas que têm conflitos internos muito grandes, porque são horas trabalhadas. Mas quando você pergunta o que precisa e se dá para ter felicidade no trabalho, o que precisa é exatamente inverter a equação. A gente faz sempre uma pergunta se dá para ter sucesso e ser feliz. Porque muitas perguntas, eu estava, agora, eu estava na Bahia fazendo uma palestra para 30 CEOs. E o título era esse. Dá para ter sucesso? E todos eles, não, Carol, a gente está muito curioso. Dá para ter sucesso? Acho que não. E a grande conclusão e o grande spoiler disso é que dá para ser feliz e ter sucesso. Você primeiro precisa buscar, e eu acho que as empresas estão começando a entender isso, mas primeiro elas precisam buscar a felicidade. Só que a felicidade não é essa palavra tão... Parece que está todo mundo... Que o departamento é aquela barra... Não, é uma felicidade de um bem-estar e de um equilíbrio que também a gente precisa quebrar uma crença. Quando eu te falo, Vivi, equilíbrio, a imagem que vem na sua cabeça. Uma balança. Uma balança. Você e 99% da população. Só que quando a gente fala de equilíbrio para a vida, a gente não tem uma balança, porque a gente não fica 50% no trabalho, 50% em casa. Então, quando a gente fala de neurociência e equilíbrio, a gente não está falando de 50-50. A gente não está falando de 50-50. A gente está falando do que para você funciona e a sua dinâmica funciona. E foi um dos grandes aprendizados desse ano. Eu fundei a Santé, mas quem é CEO da Santé hoje é a Andréa Petrilo. Então, por quê? Porque ela é muito melhor CEO do que eu sou. Eu sou a pessoa para isso aqui, para a gente expandir. E quando você entende seus talentos e você se entende, você sabe qual é a posição que você tem que ficar. E a gente estava batendo um papo um dia e ela falou assim, nossa, está uma loucura. Eu falei, tá, mas a gente está conseguindo se cuidar. A gente está conseguindo ver várias oportunidades. Estamos construindo e tal, tal, tal. Ela falou, opa, opa, opa. Ela falou, cá, a sua intensidade, sua energia, o seu equilíbrio não é igual ao meu. Ela falou, para mim está demais. Por isso, o equilíbrio é individual e é de cada um. E o se conhecer vai até nisso. Qual é o meu equilíbrio? Aonde que eu acho que está funcionando? Aonde eu acho que não está? E aí dá autoconsciência. E aí a gente vai falar sobre isso, porque tem muita gente entendendo o equilíbrio errado. Falando, nossa, eu quero qualidade de vida. Só que tem a qualidade também de vida lá de trás. Ou que a mulher não trabalhava antes. Mas hoje em dia não tem como. E não é o trabalho. Você está em casa, você está trabalhando. Você está em casa, você está ajudando. Você está fazendo. Então, primeiro que as empresas precisam tomar essa consciência. Que a felicidade precisa ser um dos pilares. Fazer parte do seu dia a dia. Só que é a felicidade que é o do bem-estar. Porque tem envolto a produtividade nisso. E da produtividade que gera resultado. Então, a gente não está falando de algo que não vai gerar mais resultado. Pelo contrário. A gente está falando de algo que você estabelecendo num ambiente. onde as pessoas se complementam e se ajudam. Elas não dão mais resultado. Foi feito aquele estudo no Google. Five Keys of Success. Que é, a gente quer entender qual é a equipe de mais alta performance. E aí falaram, foram dois anos de estudo. Falaram, pega o seu melhor cara de TI. A melhor pessoa comercial. O seu melhor cara de marketing. Você vai ter o seu melhor time. Imagina, talentos ali e tal. E depois de dois anos, o fator número um, você sabe qual é? Não sei se eu sei. Sabe aquela sua estruturinha? É que você está falando esse, eu estou achando que é igual o Aristóteles. Não é, é outro estudo esse. É outro estudo. Não, é. É o Aristóteles? Ah, tá. Então, acho que eu sei. Segurança psicológica. Segurança psicológica. Como fator número um de alta performance. Sabe como é que você tem segurança psicológica? Tornando o ambiente psicologicamente seguro. E sabe o que acontece quando você tem um ambiente psicologicamente seguro? Você cria a base para ter felicidade. Essa é a base. Então, felicidade já não é mais uma balela que você fala assim, eu quero ser feliz. Se você nunca pensou o que é ser feliz, é balela. Agora, se você tem o que te faz feliz, a sua história, os seus momentos, que foi uma da... Vivi, quando que você já se sentiu bem? Quando que você tal? Se você tiver isso muito demarcado, você vai procurar isso. E no seu ambiente de trabalho, que a gente passa a maioria do nosso tempo, olha a importância de um ambiente psicologicamente seguro. A gente passa a maioria do tempo no trabalho. Sim. Então, é sobre isso. É sobre a gente preparar isso. É sobre as empresas tomarem a consciência. E quando eu falo até sobre as empresas tomarem a consciência, eu estou falando sobre as pessoas. A gente bota muito no da empresa. Quem é a empresa? São as pessoas. Eu gosto muito da frase do Simon Sinek que os seus clientes são pessoas, os seus fornecedores são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócio. Ponto. 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 Obrigado.